Ele reentendeu o que eu fiz pra merecer Morrei que homem se tornou Meus pecados suportou Seu nome é Emmanuel O rei dos reis é o Senhor Com gestos limpos de amor Contido, mentido, triunfou Mentido é o rei que vem Que vem em nome do Senhor Toda a terra cantar ao respirar A morte não pode beber O sangue derramou Ao terceiro dia Ele ressuscitou Nós te glorificamos, Jesus Seu nome é Emmanuel O rei dos reis é o Senhor Com gestos limpos de amor Com gestos limpos de amor Com gestos limpos de amor A morte não pode beber A morte não pode beber O sangue derramou A morte não pode beber A morte não pode beber O sangue derramou A morte não pode beber 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 O sangue derramou Com gestos limpos de amor 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 onlyam A morte não pode ну�� O rei dos reis é o Senhor A morte não pode beber A morte não pode beber O sangue derramado foi No terceiro dia Resumindo Jesus ressuscitou E por isso nós estamos aqui Glorifique O Pai nos chamou o Senhor Glorioso Salvador